Travessia, quinta-feira, 19 de janeiro, Stênio comorica a Moretti que Guida esteve em seu escritório querendo informações sobre o suposto filho do empresário. Guerra pede a Stênio que quando a história do hackeamento explodir, o advogado não inclua na defesa de Moretti a vingança por causa de Débora. Kiara diz a Ari que acha que o namorado se aproximou dela para chegar em guerra. Cotinha aconselha Guida a sair da casa onde Moretti está. Pilar encontra um inquérito de brisa em uma gaveta camuflada na casa de Stênio. Guerra está com Ari em um restaurante e Dante chega.